Cara, mas e pra galera que chega um momento que já tá consistente, já tem grana e fala, cara, eu vou fazer outra coisa. Você acha que é muito desgastante emocionalmente, cara? Por mais que ela seja consistente e acabe em algum momento já sendo mais fácil, assim, lidar com o Red e tal, por entender que existe a variância, que é uma atividade que você perde também, né, cara? Mas a galera acaba, acho que, desencanando por, sei lá, cara, por isso mesmo, né? Por desgastar, por não aguentar a pressão, né, velho? Assim, com o tempo tu vai aprendendo a lidar com isso, né? Eu acho que no início, quando tu tá ali em busca da grana mesmo e tal, pesa um pouco mais isso aí. Mas a questão de você lidar com os Reds, isso tudo, é desgastante. Se eu disser que não é desgastante, é mentira. Mas é desgastante como tantas outras profissões. Se tu for pensar, cara, assim, vamos ser realistas. Isso aqui é o sonho, velho. Isso é o sonho, porque, vamos lá, tu não tem funcionário, tu não tem empregado, né, funcionário, tu não tem problema com mercadoria, tu não tem cliente, tu não tem nada, velho. É só tu sentar na tua própria casa, na frente do computador, e que tu desenrola a tua vida, entendeu? A questão é a seguinte, é, algumas pessoas têm que entender que, como qualquer outra atividade, vai ter esse óculos e baixos. Sendo que aqui isso acaba sendo maximizado, porque tu vê o dinheiro ali indo embora. E a gente não tá programado pra perder dinheiro. Eu mesmo aqui, às vezes eu me pego, eu passei o dia todinho fazendo as coisas corretas, fazendo o lucro. Tô com o dia top, aí cometo um erro desse tamanzinho, parece que o mundo acabou. Eu faço, cara, tô aqui desde oito horas da manhã, é sete horas da noite, eu cometi um erro que não vai comprometer em nada meu dia e tô nessa pilha. Então é natural do ser humano pegar as coisas ruins e maximizar e passar por cima das coisas boas, entendeu? Agora multiplica isso por cem, é o treino esportivo. Olha só, e aí? E aí? E aí?